There's a crazy little place that I know Só o nome do ponte O nome do ponte é família Corleone Eu sigo a cone no fone, apertando um cone Foda-se os homens, se eles aparecem sem estresse Rapidinho a gente some Tá com a bomba de fumaça Quando eu tô com os meus parceiros lá na praça Daquidos com parça Rude camisa do Flamengo, truto parça Hiponazinha de abarreta Temporou meu parceiro, a minha ideia é sempre reta Não faz curva, mesmo que a minha visão esteja turva Pode bater o tambor, vou botar meu nome na macumba Volta outra segunda, nós tá trabalhando enquanto Tu tá falando merda e dando a pumba Comédia, Bela Saco, se tu insistir nesse papo Eu vou ter que te dar um papo assim Vê se acorda, porque que é Bela Saco A gente solta a corda, ele se enfoca Depois a gente aplauda igual foca Foda-se esses mortafoca que fazem fofoca Ah, não me desculpa dos trocos de rap Foda-se, faça essa merda, deixe moleque Meu nome é Money Money, o apelido é Jack Joga no Google, se tu não conhece Eu não sou Paulingogó, mas tô de volta no twist Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os twists Eu sou Paulingogó, mas volto os McTwist Vou ficar tranquilo com as mina de sanduíche Eu não sou Paulingogó, mas tô de volta no twist Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os bits Eu sou Paulingogó, mas volto os McTwist Vou ficar tranquilo com as mina de sanduíche Eu não sou Paulingogó, mas tô de volta no twist Vai tabaco, vai hachis, só pra começar meu mix Eu sou vagabundo mesmo, 10 horas de Netflix Mas vou ficar tranquilo com as mina de sanduíche Só o shit, I love you, baby Vou ficar tranquilo com as mina de celulite Meu bonde tá aqui comigo, ninguém vai ficar de pista 132 amigos já tão com nome na lista Em roda de cachaça, meus amigos mandam filme Meu camarim fede a xixi, mas pelo menos tem sushi Eu os quero aqui, tem gente até eate pra passeio Tô de bike com os moleque na aula aqui do recreio Eu sou Paulingogó, mas tô de volta no twist Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os bits Eu sou Paulingogó, mas volto os McTwist Vou ficar tranquilo com as mina de sanduíche Eu sou Paulingogó, mas tô de volta no twist Vou ligar pro papatinho, mandei ele fazer os bits Eu sou Paulingogó, mas volto os McTwist Vou ficar tranquilo com as mina de sanduíche Não gosto muito de nada, prazer certo da Cone Ô Tony, Montana, escova a Corleone Ai, então para de caô sem essa É porque esses band não do rap, correm quando o tempo fecha Quero minha parte, tô bem, que nunca falta de cem É finiquete, quando bate pé no resto do Gley Eu sou o Chase, é aquele que a pureca é E a pistoleira quer carteira amarrada